Música Do meu coração vibram as cordas Afimada pra o Mestre louvar O pecado este sol não concorda Só um pouco outro pode afirmar Aleluia, glória a Deus Que no fogo da minha alma afirmou Aleluia, glória a Deus Que no calvário da minha alma afirmou Também fomos no mundo afirmado Mas não era agradável o som Mas um pouco já foi transformado Tem nova harmonia e tom Aleluia, glória a Deus Que no fogo da minha alma afirmou Aleluia, glória a Deus Que no calvário da minha alma afirmou É Jesus quem as almas os filma O instrumento ele cuida muito bem Cada dia o som mais divina Que no calvário da minha alma afirmou Aleluia, glória a Deus Que no calvário da minha alma afirmou Se provar esta filma só queres Hoje chega-te a cruz com amor Harmonia, glória a Deus Que no calvário da minha alma afirmou Aleluia, glória a Deus Que no calvário da minha alma afirmou Aleluia, glória a Deus Que no calvário da minha alma afirmou Aleluia, glória a Deus Que no calvário da minha alma afirmou Aleluia, glória a Deus